Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal. E olha só que legal, hoje eu quero mostrar pra você como você pode fazer pra divulgar nos seus grupos ou qualquer coisa, seu serviço, seu produto, de uma forma automática, onde você simplesmente vai lá, vai colocar a tua mensagem, uma imagem ou um vídeo, vai com um clique dar ali, então ele vai disparar os seus anúncios pra todos os grupos que você participa no Facebook. Tá bom? Então olha só, antes de ir pra tela mostrar como funciona, vou te convidar a se inscrever no canal. Clica aí, se inscreve no canal, ative as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos, tá bom? Lembrando também que na descrição do vídeo eu vou deixar a extensão, que é uma extensão, não é nem um programa, o melhor de tudo, tá, que é uma extensão, as chances de bloqueio com o Facebook são mínimas, tá, praticamente não existem, e ele não é instalado no teu computador, então não vai ocupar espaço pro seu computador e não precisa baixar nada, tá, então vamos lá pra tela agora que eu vou mostrar pra você como fazer pra você postar nos grupos do Facebook de forma automática só com um clique. Vamos lá! Aqui na minha página eu vou mostrar pra você como é fácil, muito fácil e simples pra você usar aqui, então pra você postar em grupos de forma automática, olha só, vou pegar aqui esse exemplo aqui de uma artezinha que eu fiz aí pra convidar um pessoal que quiser participar de um grupo de afiliados aqui pra vender as ferramentas que nós utilizamos, eu vou copiar o texto, tá, vou copiar o texto, você vai clicar aqui nessa extensão, basta clicar nessa extensão aqui, ó, que ela vai abrir o programa, que é esse programa aqui, ó, tá, abriu aqui, ó, ele vai abrir esse programa aqui, aqui são os grupos que eu já deixo todos os grupos que eu quero divulgar, tá, eu já deixo aqui todos, se você quiser marcar todos os grupos pra ele divulgar em todos, você clica aqui, ele vai marcar todos os grupos, ele vai enviar pra todos, você pode também selecionar somente aqueles que você quer, como eu fiz aqui, ó, só marquei os que realmente eu quero, né, tem alguns que eu não quero, então eu deixei fora, né, tu deixa fora aqueles que tu não quer, tá, eles vão, cada um que tu vai clicando, que tu vai, por exemplo, marcando pra aparecer, que tu quer que divulgue, ele vai aparecendo aqui, tá, eles vão marcando aqui, vai aparecer aqui, tá, bom pessoal, bom, vamos lá, vou adicionar aqui então o texto que eu peguei, tá, aqui o texto, aí você clica aqui, ó, e você vai escolher, é, se quer colocar uma imagem aqui no post, ou um link, né, pra que a pessoa clique em cima da imagem ali do vídeo e já assista direto, ou já caia direto num site, eu vou colocar uma imagem, tá, neste modelo de exemplo pra vocês, olha só, então aqui, ó, pede pra mim fazer o upload da imagem, né, então eu vou abrir aqui, ó, minhas imagens, aqui tá a imagem que eu quero divulgar, simplesmente tá aqui a imagem que eu coloquei, se eu quisesse colocar um vídeo, pessoal, podia colocar aqui um link, eu ia colocar o link aqui, tá, então, mas como eu vou colocar, simplesmente eu vou trabalhar com imagem, então eu vou colocar de volta a imagem ali agora, pra mostrar pra vocês, tá, coloquei a imagem, add post, tá, está em inglês, se você quiser traduzir pra português, clica aqui em cima e coloca pra traduzir, vai ficar tudo em português, tá, ok? Então, olha só, beleza, tá adicionado aqui então, aqui, ó, a mensagem, né, a mensagem e a imagem que eu quero que seja enviado. Prontinho, tudo certo, é só isso que tem que fazer. Aqui, pessoal, uma configuraçãozinha simples, tá, você vai colocar aqui o atraso de minutos, tá, nos dois, você vai colocar aqui, ó, pra não ter nenhuma chance de bloqueio com teu Facebook, vai colocar 100, 90 e 150, ou mais, 160, e aqui é quantos grupos você quer divulgar, eu tenho, ah, eu participo de 200 grupos, então você faz o seguinte, coloca aqui pra divulgar em 70, e logo mais daqui uma meia hora, dá um tempo, e você coloca pra divulgar o restante, eu vou colocar aqui pra divulgar, por exemplo, 60 grupos agora, tá, e daí simplesmente você vai clicar aqui, ó, em iniciar autopost, olha só, ele vai começar agora a divulgar, pessoal, é simplesmente você clicou ali e agora ele vai fazer todo o trabalho sozinho, tá, então olha só, já publicou aqui num grupo, tá, então assim, se ele publicar em verde, já publicou direto no grupo, tá, se publicar em amarelo, se aparecer em amarelo a publicação, significa que foi pra o DM do grupo aprovar a tua publicação, tá lá no grupo postado, mas precisa ser autorizado a publicação, se publicar em vermelho, significa que foi bloqueado aquele post, por algum motivo o grupo não aceita essas postagens, então ele não publicou, tá, então olha só, ah, mas eu quero conferir se realmente ele tá publicando, então basta clicar aqui em cima, ó, clica em cima, ele já vai abrir aqui o grupo que eu postei, com a postagem que eu fiz, tá, olha aqui, então ele já postou aqui, ó, tá aqui, ó, meu nome, com o post que eu acabei de fazer agora aqui, ó, a imagem e o textinho que eu fiz, bem simples, tá, bem fácil, rápido, então aqui, e ele vai fazer isso sozinho, enquanto eu posso aí fazer outras funções, outros trabalhos, deixando ele publicar, divulgar pra mim, no automático aqui pra mim, tá, então se você ficou interessado, gostou da ideia, o link vai tá na descrição pra você adquirir, tá ok, e também tiver alguma dúvida, pode pedir lá, então a ideia é essa, deixar que o programa faça o serviço pra você, porque tempo é dinheiro, e você pode deixar que o programa, a extensão, no caso, faça essa função pra você, enquanto você vai fazendo outras coisas, é assim que funciona então, pessoal, beleza, vou deixar ele postar aqui, pessoal, mais um, pra mais um postzinho aqui, fazer mais um, pra vocês verem, pra antes de eu finalizar, ele tá aqui, esse aqui são os segundos que ele está aguardando para o próximo postagem, são 139 segundos que ele vai contar, pra fazer a nova postagem, isso é uma questão de segurança, tá, então acabou de fazer a segunda postagem, pessoal, e ó, novamente em verdinho, já publicou direto também, e já mostra os segundos que vai vir, demoram agora, para a próxima postagem, beleza, pessoal, espero que você tenha gostado. Muito bem, pessoal, espero que você tenha entendido, tá, se tiver alguma dúvida, também ficou com alguma dúvida, alguma questão sobre essa extensão, pode me perder aí, pode deixar seu comentário na descrição do vídeo, também me siga no Instagram, tá, muita coisa, eu respondo as pessoas aí no Instagram, tá lá como Osmar Cola, pode ir lá, me seguir no Instagram, e me chamo por lá, se você também tiver alguma dúvida, tá bom? Então, ficou com alguma dúvida, não ficou com nenhuma dúvida, tá, o link tá na descrição, se você quiser adquirir, tá lá na descrição, ali embaixo, postador de grupos, então é só você clicar lá e... e deixa que a extensão faça o trabalho mais complicado por você, enquanto você faz outras coisas aí, né, beleza? Aquele abraço, então, e até mais, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus